E temos muito trabalho pela frente, hoje vamos trabalhar como se aprender francês com poesia. Essa é uma coisa que vocês não conseguem muitas vezes ver o potencial que uma poesia tem para que você aprenda mais francês. E é disso que eu quero falar com vocês hoje, porque isso vai fazer uma grande diferença no seu desenvolvimento. Então, o primeiro ponto quando vocês querem usar um poema, ou quando vocês querem variar como vocês têm aprendido francês, vale a pena vocês usarem poemas. Mas aí você precisa primeiro entender como você escolhe um poema. Então, por isso o meu primeiro ponto aqui é a escolha, de fato. Então, para você começar, principalmente se você é mais iniciante no aprendizado, eu recomendo que você comece com poemas mais contemporâneos. Eu vou explicar para vocês por lá. Por quê? Então, o primeiro ponto é esse, né? Você saber que você precisa escolher bem qual é o material que você vai usar. Porque se você fala assim, ah, eu vou pegar poema. Aí você coloca lá, poemas mais conhecidos em francês. A lista vai te levar para muitos poemas de mil oitocentos e pouco, mil setecentos e pouco, etc. E aí, qual que é o problema disso? O problema é que você vai encontrar um francês um pouco mais antiquado, com expressões que talvez não se usem mais hoje em dia e que podem ter uma complexidade maior, tá bom? Então, escolha para começar, poemas mais contemporâneos para que a linguagem seja mais acessível. E eu recomendo Jacques Trévert. É um autor que eu gosto muito, inclusive a gente vai trabalhar hoje também sobre Jacques Trévert. E por que eu recomendo? Não só porque a linguagem, apesar dele já ter falecido, né? Mas é uma linguagem mais próxima do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Eu recomendo também porque os poemas, eles são um pouco menos abstratos, né? Um dos problemas, às vezes, com poemas é que tem uma abstração muito grande e aí a gente não consegue entender nem se fosse em português. Então, aqui é interessante que você escolha, por exemplo, Jacques Trévert, porque Jacques Trévert vai ser sempre uma historinha que é contada. E aí, isso vai te ajudar. Eu coloquei aqui quais as dificuldades dos poemas em geral. Linguagem rebuscada, como eu falei, né? Uma linguagem, às vezes, meio pomposa, dependendo do autor da época. O vocabulário, talvez você não conheça todo o vocabulário, porque um poeta também brinca com as palavras. E aí, ele vai trabalhar com vocabulários não tão óbvios. E a linguagem abstrata. Esse é um problema também. É uma linguagem muito abstrata e você fica, às vezes, sem entender do que está se falando. Como se lê um poema? Primeiro, você tem que ler uma vez, sem pensar. Sem pensar, ah, não sei se eu estou entendendo, etc. Depois, você vai ler e anotar o que você não conhece de vocabulário. Então, são várias leituras que você vai fazer e isso é sempre uma indicação que eu dou para vocês, sempre. Primeiro, você lê uma vez sem parar. Depois, você lê buscando o quê? Qual é o vocabulário que você não conhecia? Depois, você lê uma terceira vez em voz alta ou quarta, né? Às vezes, você precisou ler mais algumas vezes no meio. Mas você precisa fazer também uma leitura em voz alta. E depois, você vai ter que usar aquele vocabulário, aquelas coisas que você não conhecia e que você acabou conhecendo dessa vez. Como que a gente vai trabalhar hoje? O poema que a gente vai trabalhar se chama Le Temps Perdue. Le Temps Perdue. E ele significa o tempo perdido, tá? Então, a gente vai ver aqui o que é esse poema. Vou lê-lo. Lê-lo é estranho de falar, mas é o correto, né? Então, vou ler. Vocês estão vendo que é um poema bem curtinho, né? Vou fazer exatamente o que eu falei para vocês. Primeiro, vou ler uma vez sem parar. Devant a porta de l'usina, o trabalhador, souda, s'arrêta. O Botan lê tirou para a veste e, como ele se retorne e olha o soleil, todo rosto, todo rosto, sorriendo em seu céu de plomb, ele clima de l'oeil familiares. Dis então, camarada soleil, E aí, temos a nossa primeira leitura do Le Temps Perdue de Jacques Prévert. Talvez você tenha entendido. Põe aqui, aliás, nos comentários, quanto por cento você sente que entendeu? Põe aí, cem por cento, dez por cento, zero por cento, cinquenta por cento. Coloca aí. Bom, vamos lá. Então, a gente fez a nossa primeira leitura. Estou vendo aqui que tem gente que entendeu noventa por cento, gente que entendeu vinte por cento, dez por cento, três palavras, perfeito. Então, agora, a gente vai fazer a nossa segunda leitura e eu queria que vocês fossem me falando quais são as palavras ou o vocabulário que vocês não entendem desta leitura, tá bom? Então, eu vou ler e vocês podem ir escrevendo aqui nos comentários o que vocês não entenderam. Devant la porte, c'est trop petit le mot, Yara. Devant la porte de l'usine. Põe aí as palavras que você não entende. Le travailleur sudan s'arrêta. Le boton la tire par la veste. E aí, aqui, a Elisabeth Fernandes me falou que não conhece a palavra sudan. Sudan, c'est la même chose que tudanku, d'une manière repentina, on dirait un portugais, repentinamente, tá? Desculpa, de repente, de repente, repentinamente. Sudan, sudan, de repente. Muita gente tá falando de sudan. Então, eu vou repetir. Devant la porte de l'usine, le travailleur sudan s'arrêta. Então, vamos lá. Sudan, a gente já viu aqui o que significa. Devant la porte de l'usine, le travailleur sudan s'arrêta. Le boton la tire. E aí, a Elisabeth falou também de la tire. La tire, né? São duas palavras. Não é atirer, é la tire. É o passé composé do verbo tire, que significa puxar. Poderia ser jogar ou puxar. La tire. É puxar. Então, puxou. Aqui, le boton, o tempo bonito, no sentido do sol, o dia azul, o dia bonito. La tire par la veste. A veste. Só senti no veste. No casal. La tire par la veste. Então, imagina. Como se o tempo tivesse puxado ele pelo casal. E comme il se retourne. O comme aqui é enquanto. No momento em que. Tá bom? E comme il se retourne. No momento em que ele vira. E regarde le soleil. E olha o sol. E regarde le soleil. Tu rouge. Tu ron. Esse tu aqui é uma forma de eu falar completamente. Como se eu dissesse completamente vermelho. Completamente redondo. Tu rouge. Tu ron. Tu rouge. Tu ron. Sorriant. Sorriant. Dans son ciel de plomb. Opa. Aqui a gente já tem um contraste interessante. Sorriant. Sorrindo. Sorriant. Dans son ciel de plomb. O que é plomb? Ciel é o céu. Plomb é chumbo. Então, aquele céu escuro, pesado. Tá? Então, é meio contrastante aqui. A gente tem um sol vermelhão, redondo. Por que vermelho? Provavelmente, como a gente tá falando de um trabalhador chegando na usina, deve ser muito cedo de manhã. Enquanto o sol está nascendo. O céu ainda tá escuro. O sol nascendo. Aquela bola vermelha. E aí, a gente vai continuar. Tu ron. Sorriant. Dans son ciel de plomb. Il clina. Isso aqui, ó. Vou até aumentar a imagem pra vocês verem. Il clina. Dá uma piscadinha. Il clina de l'oeil. Clinier de l'oeil. Dá essa piscadinha aqui. Tá? Il clina de l'oeil. Familiarman. De uma forma familiar. Familiarman. Didonque, camarada soleil. Didonque. Veja bem. E aí? É uma interjeição. Uma forma só de começar uma conversa. Didonque, camarada soleil. Então, o trabalhador chama o sol de camarada. Didonque, camarada soleil. Tu ne trouves pas que c'est plutôt com de donner une journée pareille à un patron? E aqui a gente tem uma pergunta que, então, o cara faz ao sol. Didonque, camarada soleil. Tu ne trouves pas? Você não acha? Tu ne trouves pas que c'est plutôt com? Que é? Esse plutôt, em espanhol, a gente poderia falar mas bien. E que significa, você não acha mais? Você não acha meio? Em português, a gente diria meio, tá? Mas é tipo, algo meio... Vou falar e aí vocês vão entender. Você não acha meio idiota? Tu ne trouves pas que c'est plutôt com? Você não acha meio idiota? É isso que ele tá perguntando. Você não acha meio idiota de donner une journée pareille? De dar um dia como esse? De dar um dia como esses? A un patron? A un patron? Para um patrão? Para um patrão? Então, aí, temos o nosso poema. Recapitulando. Primeiro ponto. A gente fez uma leitura inteira do poema sem parar. Aí, segundo ponto, a gente vai parando. Um vocabulário que vocês não conhecem. Ou não conheciam. E aí, esse vocabulário, a gente vai olhando cada uma das palavras. Como que vocês podem pesquisar isso? Com os diversos sites de tradução bons. Não o Google Tradutor. O Linguin, o Reverso, etc. Ou ainda, e eu prefiro, com o dicionário francês, francês. Tá bom? Então, são as opções que eu prefiro que vocês usem. Uma vez que vocês fizeram isso, vocês vão ler em voz alta. Então, eu deixei um tempo aqui. Eu devia até ter pedido para vocês tentarem ler este texto em voz alta. Mas espero que vocês tenham tirado print ou relido o texto. Porque é importante, quando você pega um poema, falar articular. Tá bom? Então, este seria o próximo ponto. E como a gente viu aqui no nosso arquivo, depois, a gente tem aqui, use o que você aprendeu. Como que eu uso o que eu aprendi? Eu queria que vocês me dissessem qual foi uma coisa que você aprendeu aqui com esse pequeno poema. Uma coisa. Pode ser uma palavra, pode ser uma expressão. Para alguém, pode ter sido o didonk, que é uma expressão, uma interjeição, uma forma de falar. Veja só. Eita. Sei lá, como é que a gente falaria. Então, pegar uma expressão como essas e usar. Criar as suas próprias frases. Então, o poema, novamente, para você ouvir e, quem sabe, gravar. Se quiser, pode gravar para você ficar ouvindo e falando também em voz alta. É muito importante que você tente fazer essa leitura em voz alta. O poema que tem se chama, o tempo perdido. Devant a porta da usina, o trabalhador, souda, se arrate. O botão lhe tirou pela veste. E, como ele se volta e olha o sol, todo rosto, todo rosto, sorriendo em seu céu de plomo, ele clima de olho familiarmente. Diz-dôme, camarada de soleil. Tu não trouves que é plutôt con de dar uma mesma jornada para um patrão? E, como ele está. Inscreva-se no meu canal e não esqueça de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEK ELIZA e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Certo? Vamos lá.